Mas a sorte dele está pra acabar, ele não vai sobreviver a essa? É, mas você tem que enfrentar o mundo, claro. Saudações meus amigos do canal Games Impedíveis, vamos que vamos aqui gravar o nosso unboxing do nosso aparelho, o Realme né cara, Realme aí é o celular que ninguém conhece cara, eu falo pra pessoa, comprei o Realme, a pessoa pergunta, sei lá o que você vai comprar ou comprou, eu falo, é Realme, a pessoa fala, é Redmi não, é Xiaomi não, é não sei o que né, falam vários aparelhos, mas nunca que ninguém fala, nossa que legal, o Realme é bem legal, ninguém conhece esse celular, e vamos então aqui dar um feedback pra todos vocês, vamos estar aqui gravando, e mostrando pra vocês como é que funciona esse Realme tá, e vamos estar consagrando ele a Deus ali ó, tá ali o óleo da unção, é sempre consagro a Deus cara, pra que ele venha aguardar, não existe nenhuma segurança maior do que de Deus, e aí eu tive problemas com o correio né cara, o correio não veio aqui no meu, no meu, na minha rua, no meu endereço, primeiro dia, falaram aqui, não tinha ninguém em casa pra receber, e no outro dia, que tentaram entregar de novo, falaram que, é, não tinha encontrado o endereço, resumindo, os correios não quiseram entregar né, me encomendo, foi pra outro lugar, só que não apareceu lá, pra vocês verem que isso aí, tudo mentira, primeiro dia ausente, mentira, tudo aí falando que é ausente, não sei o que é ausente, só que a realidade é, que não tinha, eles não vieram aqui, eu fiquei ontem o dia inteiro esperando cara, foi de manhã, depois de tarde, ninguém apareceu, eu falei assim, caramba cara, o correio não vai entregar, eu vou ter que ir lá pegar, e eu fui, a Magalu já estava quase fazendo reembolso, eu falei assim, não vai fazer em bolso droga nenhuma, vou lá pegar o aparelho, e vou gravar meu vídeo, não vou passar esse Natal sem meu presente, é sacanagem né cara, fazer reembolso e eu ficar sem meu produto, mas tá aí, vamos lá conferir esse aparelho tá, eu vou aqui rasgar aqui a bolsa com a faca tramontina, faca tramontina aí, não vai me desmonetizar não YouTube, eu vou aqui fazer aqui o corte, e aí a gente vai ver o aparelho, beleza? E vamo que vamo, e é isso aí meus amigos, conseguimos aqui então fazer o rasgamento ali do, da caixa de unboxing, a caixa do produto, e tamo aqui no unboxing, e tá aqui cara, que caixa bonita velho, olha, parece até caixa de perfume cara, igualzinho uma caixa de perfume, tá aí vocês vão ver todos os detalhes do aparelho, vem um pouquinho amassado aqui, não sei se eu fiquei, não sei se é porque é da parte do correio né, ou é porque eu fiquei batendo com a bicicleta lá e meio que amassou, mas tá aí o aparelho realme C53, vocês vão ver tudo que ele tem aí de potencial ó, ele tem ali 50 MP iCâmera, é tipo uma câmera do iPhone cara, muito legalzinho, aqui temos aqui a SuperVoc, não sei o que que é, mas aqui a bateria 5000 mAh, é uma bateria que dura mais ou menos 8 horas usando direto, vamo ver se é verdade, dizem que a realme C53 tem uma das melhores baterias mais duráveis, eu pesquisei atualmente, e essa é uma das melhores baterias, vamo ver na prática né, comprei esse aparelho aí, ó, vem com o carregador, um cabo USB, um guia de segurança, um pino de ejeção do SIM card, uma capa protetora, e vamo ver como é que é essa capa protetora, Champion Gold, tá tudo aí, fabricante ali, realme, Chongin Mobile, deve ser da mesma, da mesma, da Xiaomi né, por isso o pessoal confunde realme com redmi, e tá aí, vamos agora abrir o, 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 a caixa, unboxing, e vamo conferir o celular, vamos aí estar fazendo a unção aqui por fora, pra não aparelho, o aparelho não pegar, e que Deus abençoe, que seja, para a glória dele, que seja, pra trazer mais, trazer mais bençãos aí pra minha vida aí, e vamo que vamo, e vamo lá, o aparelho tá aberto aí, então, aí tem uma, um dizem em inglês, não sei o que que é, acho que é Daily Tulip, não sei o que significa em inglês, pra gente dar uma conferida, aí tá aí, ó, isso aqui, que 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 é, será que é a capinha, cara, eu acho que já vem com uma capinha, vamo ver aqui, olha que caprichado né, olá, seja bem vindo a família realme, pra você ver que ninguém conhece, direito realme né, tanto é que o cara falou, bem vindo realme, então aqui o guia rápido, um guia rápido aqui, ó, as ações do realme, vamos, tem que dar uma olhada na parte da bateria né, quanto tempo tem que deixar carregando, daqui a pouco não vai valer, e as especificações, quem quiser conferir ó, o produto é o RMX3760, tem um parâmetro de tela principal, dimensões de bateria, câmera, tem a câmera frontal, temperatura operacional, e aqui esse outro, não sei se é manual ou negócio de garantia, deixa eu conferir direitinho para todos vocês, declaração, cuidado com a bateria do seu smartphone, tem que ler cara, tem que ler manual pra depois ele ficar, ai, não tem defeito, não sei o que, eu leio cara, tem coisas que eu leio, tem coisas que eu não leio, e caramba, veio capa, não precisa nem de capa, só película, de silicone ó, bem flexível, bem legal cara, até a capinha veio, vamos lá agora o aparelho, queria todo mundo esperando pra ver, enorme cara, ele é muito grande, deixa eu ver se é maior do que o meu celular aqui atual, deixa eu derrubar ele aqui, ai tá aqui a cabo, é de encaixe né, você vai encaixar nesse aqui, olha o tamanho da tomada cara, é enorme tomada, tomada do carregador, será que é grandona, olha, é grande e gorda, bem único do realme né, não vem fone né, mas vem aqui o aparelho, olha só como é que ele é, grande, deixa eu ver o tamanho dele, é um pouco maior do que o meu celular cara, vou dar uma olhadinha, é só de tocaia, vou puxar aqui pra todos verem como é que ele é, tá ai, novo em folha, bem vindo a família realme, bem vindo a família do games imperdíveis, isso aqui eu acho que é pra colocar a capa né, película, não deve ter vindo com película vou ter que colocar, mas tá ai ó, fala pra mim pra ver se não parece um iPhone, galera vai achar que eu tô de iPhone cara, até minha esposa falou nossa, agora essa é um iPhone, é versão gold né, bonitinha, queria que seja a versão gold né, e tá ai cara, não sei se eu tenho que tirar isso aqui ou só quando eu colocar a película primeiro, mas é isso, vou ver a parte da bateria, pra que que eu vou né, pra que eu vou tirar essa parte aqui de cima, se vocês sabem que a tela é preta mesmo, mas é isso, no próximo vídeo estarei trazendo ai, novidades sobre o aparelho esse unboxing realme C53, vocês viram ai toda a parte de que que vem, que que não vem né, eu gostei muito da capa né, de silicone bem legal bem flexível, não é dura, bem molinha, e é isso, próximo vídeo vocês vão estar sabendo ai, próximo vídeo desse celular né vou estar falando ai, quais aplicativos que eu vou estar falando, tá colocando, e qual a série que vai ser resgatada aqui no nosso canal fica ligado, uma série antiga do nosso canal será resgatada ai, porque a gente vai ter mais um aparelho pra poder focar nessas séries de mobile, jogos mobile com o nosso canal, mas é isso, agradeço a todos que participam do nosso canal apoiem o nosso trabalho, trazem ai essa energia positiva, esse engajamento, esse apoio, deixe seu like, se inscreva no canal, a gente vai trazer mais vídeos de unboxing, mais review ai pra vocês e vamos ai em breve estar falando sobre esse modelo, se ele realmente tem uma bateria potente, se é uma das melhores baterias ai vamos conferir na prática, porque a gente tem um jogo ai, pra poder experimentar, pra poder ver o retorno né, que é um jogo que paga estaremos postando aqui no nosso canal, e ai, já postou alguns vídeos de jogos que pagam e ai só vale a pessoa querer mesmo né, que é a pessoa querer colocar em prática e ver o retorno né comprei esse aparelho justamente pra testar isso, porque preciso de uma bateria potente, preciso de uma bateria que aguente o jogo que não descarregue a toa, então vamos ver, viu como é que é a parte da bateria aqui, se vai precisar carregar por quanto tempo, enfim tamo junto, muito obrigado ai pelo apoio, pelo joinha e por estarem aqui em nosso canal fazendo parte em breve vamos trazer um unboxing de headset, um headset potente, que eu encontrei na picha U então fica ligado, se quiser saber sobre esse headset muito top, caro, mas vale a pena, porque vai ser daqui pra sempre até que a morte me separe desse mundo, é um headset potente, ele a longo prazo cara, ele vai durar por anos ai por mais que seja caro, vai valer a pena, e é isso, até o próximo vídeo, muito obrigado a todos ai que apoiam o trabalho do nosso canal, pessoal e até o próximo vídeo, 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 Tchau.